Apareceu na cena de skins raríssimas do CSGO um novo colecionador que acaba de gastar mais de um milhão de reais em skins de CS E ao que tudo indica, ele fez uma fortuna na internet comprando e vendendo tênis Eu vou mostrar pra vocês todas as skins que esse colecionador acabou de comprar, realmente dá mais de um milhão E no fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ele ganhou tanto dinheiro na internet Bom, vamos lá pessoal, quem é esse novo colecionador misterioso que acaba de gastar um milhão? Eu encontrei ele porque ele acabou de comprar uma Karambit Blue Jam Essa daqui, que é uma 442, o mesmo pattern da minha E essa daqui é Minimal Wear, tem o melhor float entre as Karambits Blue Jams desse pattern 442 Essa faca aqui tava à venda por 690 mil yuan ou 520 mil reais E eu acredito que ela foi vendida perto desse preço aí de meio milhão de reais E foi assim que eu conheci esse novo colecionador, o JC Que na Steam tá com um nome meio nada a ver, Drunk Drunk Que aparentemente ele é do Canadá E olhando o Twitter dele, dá pra gente descobrir um pouco mais a respeito dele Começando com o arroba dele, arroba sneakers, né, que é tênis em inglês Aparentemente ele entrou no mundo de skins de CSGO há pouco tempo Mas ele já vem investindo em alguns colecionáveis há bastante tempo Olha só, por exemplo, o que ele tweetou há alguns dias Ele falou que ele fez 19 anos E ele comprou um presente, no caso são Air Jordan 1 High Chicago Da Off-White, uma collab muito, muito cara Um tênis que custa aproximadamente 30 mil reais Mas vamos deixar os tênis de lado Daqui a pouco eu falo novamente a respeito dele comprar e vender tênis pra ganhar dinheiro Vamos olhar aqui o inventário que ele acabou de montar, galera Ó, seguinte, eu vou focar na primeira página de skins dele Ele até tem algumas outras skins nas outras páginas Tipo uma Glock Fade, uma Alpe Dragon Lore, uma Desert Eagle Blaze Mas as skins pesadas dele começam aqui com essa luva Vice Que é Minimal Air com float 0.07 pisando no Factor New E essa luva tem algo especial, galera Ela é flawless, como falam os gringos aí, né Sem desgastes, sem riscos Gerei a luva dele aqui dentro do CS E realmente é uma luva insana Então ele acabou de criar um kitzinho de faca Avaliado em meio milhão de reais E a luva que passa de 100 mil Continuando aqui no inventário dele 600 mil pro kitzinho de luva e faca Aí ele lançou uma Vulcan, nada demais E ele comprou uma Neon Rider com 4 adesivos Uma skin bem bacana Eu avalio ela em torno de 90 a 100 mil reais E quando ele comprou essa skin Ele postou no Twitter que comprou com Clã Mystic Até ele conseguir comprar com 4 Titans Quando o cara quiser vender por um preço razoável E ele ainda disse aqui no Twitter Que ofereceu o preço de 3 stickers Pra essa Neon Rider com 4 Titans Que é uma skin única no mundo O colecionador me ofereceu ela recentemente Pela minha Vulcan Com alguns outros itens junto Mas eu prefiro a minha Vulcan E bem, se ele ofereceu o valor de 3 Titans Por essa caixa A gente tá falando de uma oferta de 670 mil reais O cara realmente não tá pra brincadeira, galera Bom, digamos que ele pagou então 100 mil nessa caixa É da 700 mil que ele investiu só nos últimos dias Aí continuando Ele pegou uma M4 com 4 crowns Bem bonita Uma Desert Eagle com Titan não holográfica Eu acho que combinou O Titan tá na melhor posição Mas a próxima skin que eu vou mostrar pra vocês É que vai completar 1 milhão de reais gastos por esse cara Ele pegou essa AKzinha aqui Que aparentemente não tem nada de mais Só que tem, galera Tem sim essa daqui É a AK661 A melhor AK Case Harden disponível aí do CSGO Com um float muito baixo Uma skinzinha que ultrapassa 300 mil reais, galera É uma Blue Jam Muito, muito, muito top Muito valiosa E com 4 crowns ainda fica a mais Então 300 mil na AK Mais 500 mil na Karambit 100 mil na Luva 100 mil na Neon Rider 1 milhão de reais Será que esse cara aqui vai dar uma inflada nos preços das skins Por simplesmente tá chegando do nada na cena comprando tudo? Eu espero que sim E aparentemente ele tem outros investimentos Daqui no Twitter dele eu vi ele comentando a respeito de relógios Então provavelmente ele investe em relógios de luxo E a grande pergunta é O que ele faz pra ganhar dinheiro? Bom, basicamente o que ele faz é usar robôs e grupos de alerta Pra comprar muitos tênis quando rola um drop Pode ser um drop da Nike, um drop da Adidas Ele vai lá e com diversas contas automaticamente compra Dezenas ou centenas de tênis Pagando preço de retail e depois revende Então basicamente ele fica comprando tênis e revendendo Comprando tênis e revendendo E ele faz essas compras principalmente de Jordans e Dunks Tênis da Nike que são conhecidos por serem bem líquidos Vendem muito rápido e você paga barato quando você pega num drop Então resumindo a isso galera Pra revender ele pode usar diversos aplicativos de resellers Pessoas que revendem um pouco acima do preço do tênis E assim ele vai lucrando, lucrando, lucrando Provavelmente ele juntou os lucros dele Começou a comprar relógios, ações, criptomoedas E agora tá comprando skins Com apenas 19 anos o cara investiu 1 milhão de reais em skins Não tá pra brincadeira não hein